12 de setembro de 2019 público, mais uma vez, eu, Maureen, vejo uma grande chama que conheci como o coração de Deus Pai, Maureen diz, Papa Deus, pensei que o apocalipse fosse algo mau, você está abençoando algo mau, o Papa Deus diz, estou abençoando os tempos de grande revolta e mudança de uma maneira que permita as almas que recebem a benção tolerar mudanças com maior facilidade, não estou abençoando o evento do apocalipse, ele ainda ocorrerá, Maureen diz, essa benção pode ser transmitida através de gerações ou está ocorrendo em breve, o Papa Deus diz, eu não dou horários e datas, existem muitos eventos apocalípticos ocorrendo no mundo agora, por isso é pertinente nos dias atuais, você não vê mudanças sazonais ocorrendo fora de estação, o mundo inteiro não está ameaçada pelo terrorismo, por causa do grande amor que tenho por toda a humanidade, essa é mais uma maneira de escolher preparar e proteger cada um, referência a benção apocalíptica, ver o mensagem de 10 de setembro de 2019 de Deus Pai, leia Lucas 21, 25 a 28, a vinda do filho do homem, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações em perplexidade com rugido do mar e das ondas, homens desmaiando de medo e com pressentimento do que está por vir no mundo, pelos poderes dos céus serão abalados, e então eles verão o filho do homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória, agora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para cima e levante a cabeça, porque sua redenção está se aproximando.